Tudo dia, tudo dia desgraça, tudo dia. Todo dia ela faz tudo sempre com a minha... Todo dia ela faz tudo da pior maneira possível. É, contínua mesmo. Pelo amor de Deus, todo dia é uma notícia ruim diferente. Ai, Corinthians. Tem um monte de pessoa no Twitter que já põe lá. Primeira coisa, qual é a notícia ruim do corte ainda hoje? Teve notícia ruim hoje, Rafael? Ah, teve uma tentada aí, né? Ah, mas teve, notícia ruim. Mas vamos falar aí de vários clubes, não só de Corinthians. Porque foi um mercado até movimentado no Brasil, né? Porque a gente fechou a janela europeia, agora vamos falar basicamente de Brasil aí, especulações europeias, mas hoje só futebol brasileiro, tá certo? Vamos falar sobre isso. Só de antemão convidar você para participar da nossa rifa. Lembrando que você adquirir R$49,00... R$49,00 dá... É, acho que sem números. Sem números, R$49,00. É, sem números, dá R$49,00. Você já... Aparece seu nome aqui no final do vídeo, de agradecimento aí a todo mundo que está adquirindo os números, tá bom? Então, R$49,00 é R$50,00, tá? A gente fala R$49,00 porque você... Para botar R$50,00, você tem que botar 102 números. Então não precisa, bota 100 números, R$49,00. Tá certo? Enfim, R$49,00 por número, você concorre a dois piques de R$25,00, tá certo? Além disso, para quem comprar mais números, o primeiro colocado leva um prêmio de R$20,00, o segundo de R$18,00, o terceiro de R$12,00, para casa, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui, vamos começar aqui, vou começar de novo com o Peixão, porque não é nem uma contratação, mas é uma notícia que saiu no dia de hoje, da Gabriela Brino, na verdade, no dia de ontem, né, que você está assistindo, só que... Nasci lá da Brino. No dia 3. A Gabriela Brino, que é lá do UOL, ela é setorista do Santos, trabalha no Resenha Santista também, junto com o Noronha, ela deu uma informação que o João Paulo, o goleiro João Paulo, ele perdeu força no vestiário, né, está mais comedido e tal, e o João Paulo era capitão do time, um dos líderes do elenco nos últimos anos e tal, e que isso, como isso está acontecendo dentro do elenco, se ele está desprestigiado e tal, na verdade, aí eu vou dar a minha opinião de torcedor e analista de futebol, eu acho que é até uma coisa que não pode ser considerada ruim, primeiro, vamos lá, nem todo jogador, e não é uma crítica ao João Paulo, tá, nem todo jogador tem um perfil de líder. Às vezes, muitos jogadores, por nome, até recebem, né, alcunha de líder ali, mete tarja de capitão, e o cara não tem aquele perfil. Muitas vezes a gente fala que o Neymar, na seleção, não acha que ele tem perfil de líder. Exato, então assim, nem todo mundo tem perfil de líder, isso não é uma crítica ao João Paulo. Por exemplo, aí nessa mesma matéria fala, o Tomás Incon, que acabou virando capitão do time, ele tem mais uma coisa de chamar pra ele, ele é tipo um exemplo pros mais jovens, isso é só característica, não é uma crítica ao jogador, a talento, nem nada. Então, o fato do João Paulo também, no final do Brasileiro, no último jogo, inclusive, que o Santos foi rebaixado, o Tomás Incon foi substituído, porque ele se machucou, ainda no primeiro tempo, e a faixa foi passando, o João Paulo não quis naquele jogo. Quem acabou com a faixa foi o Messias. Depois, no intervalo, o João Paulo volta como capitão e tal. Então, assim, isso também teve um peso, e obviamente, pela situação toda, rebaixamento, etc. Ele já tinha deixado de ser capitão do Santos anteriormente, pro próprio Tomás Incon, e aí a gente vê muito perfil e etc. O João Paulo acabou perdendo esse status de líder dentro do elenco. Cara, não vejo nada além de absurdo, não vejo nada de... E outra, isso aí é o dia-a-dia ali, né, é um negócio que acontece. O cara não fala, eu sou o líder dessa tranqueira aqui, eu mando... Não, no dia-a-dia, os caras, naturalmente, um vai falar mais, o outro vai tomar a frente de algumas coisas, mas eu acho que não tem nada a ver. Tanto que, agora que o Rincón, por enquanto, é reserva e tal, está sendo reserva, teoricamente vai ser reserva, porque os dois volantes estão muito bem, o Pituca e o João Schmidt. O Pituca está sendo o capitão do Santos, né, enquanto o Tomás Incon não entra. A moral do Tomás Incon é tão grande, que quando o Tomás Incon entra, é tipo o Tote na Roma. Ah, ele entrou, então toma a faixa de capitão. Ele é o capitão do time, entendeu? Então, assim, tem essa hierarquia dentro do time. Isso foi organizado, pelo jeito, entre os próprios jogadores. Então, cara, pra mim, está tudo certo. É, tem a gente polemizando, ah, não sei o quê, querem queimar o cara, ele vai embora, ah, ele é ruim pra caramba, aquela coisa toda. E eu falei, gente, pra que vocês estão se polemizando num assunto tão trivial, tão bobo, né? Um assunto bobo, mas vai andando um pouquinho nos trilhos do Santos aí, vai plantar umas... Tem, não, aí o presidente do Santos foi lá no Congresso, deu uma foto, tirou uma foto com o Lula, deu a camisa do Santos, ah, pronto, agora vai pra quinta divisão. Eu falei, pô, que tá feito com o Bolsonaro, também é a mesma coisa, gente. Tem que ter relação, velho. É quem tá na presidência, é o Lula, é o Gumercito da Silva? Não importa, tem que ter relação, tem que ter uma proximidade. Faz parte, velho. Se eu for presidente, eu também faria a mesma coisa. O presidente de um clube. Tem que ter relação, você não faz. O Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele tava lá no negócio do Lula, mano. É porque tem que conviver, velho. Vocês são muito idiotas, ficar polemizando coisa que não precisa polemizar. Pronto. Besteira, é besteira. Vou lá pedir um desconto lá. Deixa eu não pagar as contas aí. É besteira, cara. O Neymar e o Gansos se encontraram com o Lula no passado. Depois o Neymar apoia o Bolsonaro. É normal, velho. A vida é assim. Aprenda que as pessoas vão pensar diferente de você. Outro negócio chato. Continuando. Quero saber se vai jogar bem ou não. Quero saber se vai tirar foto com o Lula, com o Bolsonaro, com o... Vamos lá, Pepe. Tem o Super Botafogo. O Super Botafogo. Botafogo. Trouxe mais quem agora? Botafogo está fechando a contratação do Alain. Volante, né? Começou no Vasco. Jogou muita bola no Napoli. Everton. Está no Alada do Catar. Tudo certo entre Alain e Botafogo. Agora é a negociação entre Botafogo e Alada. O Alain tá com 33 anos. Mas vier o Alain aí, velho. Dá a camisa, filho. E, ó, se encana. Porque é pra resolver problema. E também o Botafogo tem interesse em dois jogadores. O Wendel. Volante aí que vários produtores ele tem pra contratar. Flamengo, Palmeiras, etc. É, mas o Botafogo acabou de pagar 20 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Então, dinheiro em caixa tem. O Wendel interessa ao Botafogo também. E o Igor Coronado. São os três caras que o Botafogo vai contratar. Aí eu fico imaginando. Cara, veio o Alain. Porventura, chega o Wendel e o Coronado? Luiz Henrique? É o Wendel dos Enricos? Os caras estavam pedindo mais. Vai falar 25 contas em dinheiro também. Se for só. Ninguém vai pegar, não. Não, mas imagina. Que dê tudo certo. Alain, Wendel, Coronado, Luiz Henrique, Jefinho e Tiquinho Soares. Meu irmão. É um baita do time. É super, super Botafogo, meu. Super fogal, bicho. Ele é uns 11. Pelo menos uns 11 ali bem interessante do Botafogo. Não, seria um time maço, mano. Time maço é time pra ganhar tudo. É time pra disputar tudo no talo aí. E outra não. Botafogo vai na Libertadores, né? Tá na pré aí, mas vai jogar Libertadores. Vai que classifica aí. Tem que montar um time condizente aí com as aspirações do clube na temporada. Então, tô empolguei. Deixa com o Botafogo. Tem que... Ah, não empolguei, não. Toda vez que eu aposto aí no Botafogo, eu me lasquei também. Não empolguei. Só depois que tiver acontecendo aí, eu vejo. Você fala isso porque o senhor é um mentiroso, safado, que indicou o Honda e o Calu pro Botafogo. Eu comprei a camiseta do Honda. Enganou o torcedor do Botafoguense. Ainda tem a camisa do Botafogo do Honda. Enganou. Botafogo, Botafogo. Eu tenho também a camisa do Honda. Tem até a camisa do Centrum do Botafogo. É bom demais. Vamos pro Corinthians? Vai, vai, né? Vai essa tranqueira. O que que tem aí o espiral de cocô? Bom, primeiro de tudo, o Corinthians apareceu aí e tem interesse no Luan Pérez. Baita zagueiro. É, entre ele, tá ele, o Lianco, né? Sim. Baita zagueiro, Luan Pérez, tá? Porém, Luan Pérez teve uma lesão ligamentar no joelho em outubro. Ele se machuca toda hora também. Só volta em abril, ou seja, não é pra agora. Mas é um baita zagueiro, tá? É um baita zagueiro mesmo. Esse cara não fica um ano sem se machucar, cara? Baita zagueiro. Não, no Santos ele não se machucou quando jogou no Santos, tá? Ah, mas depois na Europa lá... Mas na Europa ele se machucou três vezes já. É muita coisa. Mas é um baita zagueiro, de verdade. Zagueiraço, mas acho difícil. O Lianco vai ser até mais barato. Não sei, acho que era a mesma faixa de preço. Mas o Lianco é mais jovem e se machuca menos também. Mas acho, acho Luan Pérez mais zagueiro. Mas o Lianco é bom, tá? Mas os dois são gato. Ah, lindo. Os dois é lindo. Tá? A informação é do Nicola. Ah, o Nicola... Mano, a informação é do Nicola. Tá bom? Outra informação é que o Corinthians está interessado na contratação do Federico Redondo, filho do Fernando Redondo. Foi um cracácio. O Federico Redondo é... É, o Neto soltou essa, né? Porque aquele vídeo vazado lá falou que ia vir um meio campista aí de anos 90. Eles foram ver lá, tá? O Neto soltou que é o... O Redondo teve na 90. O Neto soltou o Redondo aí. É. Porém, vamos lá. O Federico Redondo pertence a um clube argentino chamado Argentinos Júniors. Que os caras odeiam o Corinthians simplesmente por causa do infalto do Vera. Que até agora ele tem um problema até que Deus... O Corinthians, inclusive... Por causa de um ex-jogador contratado do Argentinos Júniors, chamado Fausto Vera, o Corinthians foi condenado na FIFA a pagar em torno de 17 milhões de reais em no máximo 45 dias para o Argentinos Júniors. Relativo à transferência do Fausto Vera lá no passado. Isso já é uma coisa. E o presidente do Argentinos Júniors, o Christian Malaspina, ele disse a seguinte frase. O Corinthians é uma vergonha. Meu irmão, agora, sinceramente, você acha que o Corinthians vai conseguir contratar o Federico Redondo assim? A única possibilidade do Federico Redondo mexer na camisa do Corinthians é o Corinthians falar, quanto custa? Ah, 20 milhões de dólares. 20 milhões de reais. Vou depositar aí primeiro. Tá aqui, ó. Depósito. Pode mandar o jogador. É o único jeito do Corinthians contratar um jogador no Argentinos Júniors, tá? Em outros clubes, obviamente, pode ter outra negociação e tal. Mas no Argentinos Júniors, não. Tá bom? Inclusive, essa reunião aí que o Corinthians falou. Meu irmão, foi vazado pela própria diretoria do Corinthians, tá? Que também é outro amadorismo, tá? Outro amadorismo da diretoria do Corinthians, cara. E outra? Aquele e-mail lá que você me falou, por que ele simplesmente fala? É o João? Você acha que se o cara... O cara, na informalidade, sem saber que tá sendo errada, ele fala assim, olha, falando em código, um cara... Olha, exato. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ah, é aquele mesmo lá que você me falou mais cedo? Qual? Aquele mesmo? É. Sem citar o nome do cara. Novela do Quai. Só faltou o Quai. Seu app de vídeos curtos no final do vídeo. Mas vamos pra coisa boa, né, Rafael? Nem só de tristeza vive o corintiano. Vamos lá. Ah, é só de tristeza, sim. Nem só de tristeza vive o corintiano. Segundo o Everton Guimarães, claro que é Everton Guimarães, gosto muito dele. Eu gosto. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Iro Alberto. Vamos lá, de novo. Mas não vai pagar, né? Talvez que é o empréstimo. A audiência rotativa desse canal. O Iro Alberto custou ao Corinthians 12 milhões e meio de euros por 50% de seu passe. O salário do Iro Alberto no Corinthians é na casa de um milhão e meio de reais. Mas eu duvido, duvido, duvido com todas as minhas forças que o Atlético Mineiro pareia qualquer investimento perto disso pra contratar o Iro Alberto. Inclusive de empréstimo. Eu duvido que o Atlético Mineiro ofereceria tanto de salário. Mesmo assim, o Corinthians vai emprestar o Iro Alberto sem ganhar nada. Só pra não ter um milhão e meio por mês ali. Eu duvido que o Atlético pagaria o mesmo salário do Corinthians. Então, se o Iro Alberto, eventualmente, se transferir pro Atlético Mineiro, seria pro Corinthians pagar uma boa parte do salário. É, e também é o Atlético que não vai acontecer. Também acho que não vai acontecer porque... Pagar um teste com um cara desse, deixa ele lá. O Corinthians recusou a consulta do Wolverhampton pelo Iro Alberto, né? Achou um valor baixo, então não faria sentido ir pro Atlético Mineiro. A não ser que aconteça um absurdo. Ah, não, vamos comprar ele. Vamos pagar 16 milhões de euros nele. Pra ser reserva. Precisa também. É, pra ser reserva. Segura, deixa o Allan Kardec mesmo, mano. De verdade, deixa o Allan Kardec. Traz o Diego Costa de volta. De verdade. Não precisa. O Cortinas lá, eu também, já que trouxe o Pedro Raul, metia Pedro Raul e o Iro Alberto. Pedro Raul faz um parelho lá, bota esse... pra correr do lado dele lá. Vai correr. Correr ele corre. Quem sabe dar certo. Isso ele faz. Isso a gente pode reclamar. Bota na corrida, meu irmão. Ele domina a bola. O cara pra dominar não é o cara que vai dominar, é o cara que tem que chegar na corrida e chutar o gol. Ele deriva. Mas ele corre. O Pedro Raul faz a parede pra ele aí, quem sabe. O Pedro Raul é pivô. O Iro Alberto nunca foi, né? Então tem essa característica. Pode ser que o Pedro Raul dê bom no Corinthians, tá, gente? É pela característica de jogo. O Iro Alberto não é parede. Ele nunca foi. Ele é um jogador de movimentação, não é um nove que se movimenta. Ele precisa de jogadores rápidos perto dele e de ter campo pra correr. Não é o caso do Corinthians, tá? Bom, quando a gente falou de Diego Costa, o Diego Costa interessa ao Vitória. O Vitória pode fazer uma oferta no Diego Costa. Aí estaria perto de Lagarto ali no Sergipe, né? Que é a cidade dele. Quem sabe. É, vai que... Acho que é uma boa até pro Diego Costa. Porque, cara, de verdade, o Diego Costa... Há quanto tempo ele não joga a bola mesmo? Já foi, né? É, precisa se provar também, né? Porque, ai, quer... Nem quer mais. Todaquele GD, todaquele que fez que ele pediu um milhão pra fechar com o Corinthians lá. Mas ele não joga a bola faz uns cinco anos. O vídeo lá no vestiário lá dele, o cara fazendo a pré-eleção ali, meio que tirando um sarro ali, eu já... O Galo, né? É. Inclusive o torcedor do Galo, campeão brasileiro, com o Diego Costa no elenco, não gosta do Diego Costa. Por causa do comportamento dele, né? Mas estamos falando aqui, pode ser que ele visse a camisa do Vitória, tá? Mais uma. O Miguel Trauco, lembra dele, Rafael? Ex-lateral do Flamengo. O Trauco do Flamengo. Exato. Peruano, da seleção pelo ano, estava jogando na MLS. É reforço do Criciúma para a temporada. Cara, achei um bom reforço, de verdade. Eu não acho o Trauco toda essa comidade que muita gente fala, não. E ele tem 31 anos, né? Acho que é uma idade boa. Lateral esquerdo, pode fazer um bom campeonato aí pelo Criciúma, né? Mais uma. João Pabllo, João Paulo Voivoda, renovou com o Fortaleza até o fim de 2025. Eu acho que ele vai ficar lá até ele morrer. O que é isso? Será? Ué, gostando do Fortaleza, acho que quer. Como já dissemos em outros vídeos, ele já falou. Sou feliz aqui, tenho respaldo, tenho estabilidade. A família lá já está ambientada. É a mesma coisa. A gente fala tanto do Abel ficar no Palmeiras por causa disso e tal. Por que o Voivoda não pode fazer o mesmo em Fortaleza se ele tem a mesma identificação? Pode. Então é o mesmo caso do Abel no Palmeiras. O Abel teve ofertas aí, ele ponderou tudo e falou, é, melhor ficar em Palmeiras. Está tudo aqui, família, né? Porque era uma reclamação dele no começo, lembra? Quando ele chegou no Palmeiras e falou, estou longe da minha família, sinto muito falta e tal. E eles vieram. Quando eles vieram, ele ficou estabilizado e para ele está bom. O Voivoda vai para a mesma linha. Estou bem, estou feliz aqui, não preciso trocar. Tenho respaldo, meu time é bom. Uma coisa que talvez se o Rogério Senna tivesse feito, porque o Rogério Senna ir lá, tinha a arcávia do vestiário do Fortaleza, estava lá, muito bem, torcida lá, foi dar um passo a mais, ganhou título, ganhou título do Flamengo e tal, mas deu uns passos atrás para retomar aí, parece que agora aí talvez com a SAF do Bahia, talvez ele galgue de novo ali e consiga se estabelecer de novo. O Rogério fez isso duas vezes com o Fortaleza, fez com o Cruzeiro também aquela vez, né? Mas enfim, depois voltou para o Fortaleza e fez de novo, depois foi para o Flamengo. Continuando aqui, aí vem uma excelente contratação do Palmeiras, o Palmeiras contratou o Lázaro, formação do Vene Casagrande, o Lázaro que foi revelado pelo Flamengo, estava no Almeria da Espanha e cara, de verdade, o que é melhor, você jogar no Flamengo, no Palmeiras, do que jogar no Almeria, que é lanterna do Flamengo do Campeonato Espanhol, mano? Se você destaca aí, Palmeiras ainda, você tem a probabilidade de levantar umas taças aí, muito grande e tal. Pois é. Pô? Aí o acordo é, empréstimo mais uma opção de compra de 13 milhões de euros. O Lázaro tem 20 anos de idade. Então, aí o que o gente comenta... Você responde, vale a pena comprar. Ai, esses brasileiros indo e batendo na Europa e não sei o que, votando tudo, o maior fracasso. Falei, gente, tem caras e caras. Tem cara que chega lá, bota a bola embaixo do braço e joga. Tem cara que não, que ele precisa de mais tempo, tem cara que demora pra maturar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Claudinho. O Claudinho, ele tá na Europa agora e tal, ele é titular no Zenit, ele joga lá e não sei o que. Mas ele foi estourar no Brasil com 23. O Claudinho tem 26 anos já. E todo mundo acha um puta sucesso. Tem cara que com 19, 20 anos não tá preparado. Tem cara também que é muito bom e vai pra Europa e não tá preparado. Entendeu? O Dudu mesmo, na Europa, não foi nada, mano. Não foi. Vai falar que ele é ruim? Gabigol, Gabigol, você sempre fala de brincadeira. É ruim, Pedro, é ruim? Esses caras são ruins? Não. Às vezes não funciona naquele determinado período naqueles clubes, cara. É da vida. Não dá, às vezes não dá. Não encaixa, não orna. E, pô, ir pra uma Almeria, de verdade, com todo respeito. O que você vai fazer numa Almeria da Espanha? Você agora vai ter respeito pelo Almeria, Eduardo? Pelo amor de Deus. O que você vai fazer numa Almeria da Espanha? De verdade. Almeria é o Caio de Brasileiro. Pois é, mano. Uma merda. Pô, fica aqui, velho. Ah, o salário é muito maior? Beleza, tem salário. Mas se não é o caso, pra quê? Não, não. Entendeu? Enfim, baita acerto do Palmeiras. Acho que baita... Boa contratação. Baita pensamento do Lasso. Eu falo assim, é melhor voltar e jogar ali, porque ali eu tô brigando por títulos. Posso ser campeão? Eu tô aqui na Seleção Brasileira. O técnico pode me observar. Lá não, mano. Ele não vai ser convocado nunca. Nem pra Seleção Olímpica, eu jogo na Almeria, velho. Olha o Kaique, que era do Santos, ó. Ninguém falou mais nada. Era bom aqui. E o Brasil lá, hein? Perdeu da Venezuela, o Henrique. Bom, lero, lero lá, hein? Ô, Henrique. Pode falar isso aqui, né? Perder da Venezuela, aí você pode... Sempre vexame. Tudo bem, é time reserva. Não importa, filho. É o time reserva da Seleção Brasileira. Toda derrota do Brasil, pra qualquer emergente da América do Sul, é vexame. Venezuela, Bolívia, já aconteceram algumas vezes, mas é vexame. Vamos lá. Outra coisa. O Lincoln, que a gente tava falando aí de outros clubes interessados, etc. O Lincoln acabou negociado com o Bragantino. Aí, aí, a movimentação do Bragantino. O Lincoln, que pertence ao Fenerbahçe, né? Aliás, pertence, porque é um empréstimo formado no Grêmio, 25 anos de idade, meio campista, ofensivo, joga do lado do campo também. O Bruno Andrade, que é ex-parceiro nosso no Golt, deu essa informação que o Lincoln chega ao Bragantino com empréstimo, mas uma opção de compra. Eu acredito que vai ficar, né? O Bragantino geralmente faz esse tipo de negócio e acaba saindo uma boa coisa. O Lucas Evangelista mesmo no Bragantino é dono da camisa, da posição aí, é um dos melhores do campeonato. Eu queria o Lucas Evangelista no Cortinas. Pois é, bom jogador. Então, tá no Bragantino, estável e tal, e acho que o Lincoln vai pro mesmo caminho. Bom jogador. É que o Lincoln, quando ele começou, ele é tratado com um possível novo Ronaldinho, aquela coisa toda. Aí tem um peso. O peso fica no cara e até prejudica. Mas é talentoso. Acho que foi um baita acerto do Bragantino e no Lincoln, sim. O Lincoln poderia vestir camisa de vários outros clubes aí que iria se destacar, tá certo? Mas é isso. Quero saber a sua opinião, o que você acha disso, tá certo? Seus nomes estão aparecendo aí na tela, então fica aqui o agradecimento a todos vocês que estão adquirindo os números. George W. Bush comprou aí, R$ 49,00. Obrigado, R$ 49,00, a gente bota aqui nos agradecimentos, mas eu agradeço externo esses agradecimentos também, estendo para todo mundo que está adquirindo os números, tá certo? Muito obrigado mesmo. Vocês estão ajudando a gente demais, enquanto a gente não fecha patrocínio aí, porque ó, meu irmão, estou aparecendo com isso, estou fazendo consulta, tá difícil demais. Ah, é o médico da Piel, né? Mas estou tentando. É o gostinho. Estou tentando. Mas não estou falando em todo lugar, olha, estou negociando tal coisa. Está falando agora. A conversa aqui é interna. Não, mas aqui, não estou falando com quem, não estou falando, olha, vai ser o maior patrocínio da história, não estou falando essas coisas. Podia. Podia, podia ser o maior patrocínio da história. Vou falar com o Gustavo Lima, vou falar com ele. Ah, eu queria um tchetiretchete aqui, mano. Meu Deus. Até gostaria de sertanejo, hein? Já gostaria de graça. Imagina pagando. Ai, meu Deus. Mas, enfim, é isso. Deixe sua opinião nos comentários. Faz o cucucô. Curta, comentar e compartilha. É muito importante, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Vou lá jogar Tekken 8, que é uma delícia. Gostou demais. Um beijo, um queijo. Até logo. Eu vou para o Gold. E tchau! E tchau, tchau.